Tem uma notícia muito triste pra vocês hoje, mas muito triste mesmo, é muito triste. Manos, infelizmente, hoje é um dia triste, mas muito triste. O nosso incrível Sr. Mojang, mais conhecido como Hall, nos deixou. Ele nos deixou, infelizmente, ele não vai poder continuar e ele faleceu aqui na série. Então, é com extrema tristeza que eu anuncio que hoje nós continuamos a nossa aventura sozinhos. É triste, é triste, é a vida, faz parte, a gente tem que continuar, mas eterno Hall. Está aqui seu túmulo que eu acabei de construir, do lado das vaquinhas, do lado dos porquinhos, da sua farm de galinha que ele gastou tanto tempo pra fazer. O seu cavalo está aqui, manos. Tem aqui também o Ribamar, olhando tudo. As nossas galinhas, cara, a farm de villager, tudo aqui. Então, o túmulo, em sua homenagem, está aqui do ladinho. E assim, eu tenho aqui uma coisa importante pra fazer, que é enterrar junto com ele a cenureta que fez parte da sua vida e a espada de diamante dele também. Vai ficar aqui em memória ao nosso amigo Hall. E eu tenho outra homenagem pra fazer pra ele aqui, manos. Uma plaquinha. Hip, Sr. Mojang. Nosso eterno amigo. Triste. Muito triste. Vontade de chorar é grande. Espero que ele esteja melhor onde ser. Onde que ele esteja, que ele esteja melhor. É isso. Eu vou dormir porque... Mano. A vida continua. Eu tenho que caçar... Caçar não, não. Eu tenho que pegar o quartzo pra fazer a mansão. Antes, o nosso eterno amigo... Ia pegar. Mas, infelizmente, agora... Ele não pode mais. Quer saber? Eu vou meter o louco. Eu vou direto... Pegar quartzo. Eu vou pegar quartzo. Eu não consigo nem dormir, rapaziada. Eu não consigo nem dormir. Aí... Eu vou pegar... Eu vou pegar quartzo e... E dane-se aqui. Deixa eu... Já que eu não tenho mais o Hall pra me ajudar quando eu... Acabo morrendo. Eu vou botar aqui... Algumas coisas pra eu... Poder retornar depois sem problema. Pronto. Agora vocês estão me vendo. Pra galera do chat que tá falando que o Hall entrou... Sim. Ele entrou. A gente conversou antes. Mas, infelizmente, é despedida dele. A gente conversou aqui no Minecraft. Eu tive que pegar as coisas deles. Ele passou algumas instruções. Mas, infelizmente... Ele... Se foi. Ele não vai poder continuar por motivos pessoais. Eu não sei o porquê. Mas é isso, cara. Vamos lá. Vamos atrás de quartzo. A vida continua. Tá? Aí, os porquinhos. Eu tô triste hoje, porquinhos. Nosso amigo se foi, porquinhos. Porquinhos do inferno. Vida que segue, mano. Vida que segue. Vamos botando aqui umas paradas. Hoje eu não quero me perder aqui, não, mano. Vou pegar aquele quarto lá em cima, velho. Eu tô afim de me arriscar, mano. Cara, eu vou escalar lá. Eu vou escalar, rapaziada. Eu vou escalar. Triste demais. Como é que vai ser a vida sem o senhor Mojang? Como? Como que vai ser a vida sem o senhor Mojang? As nossas intermináveis farms. As nossas minerações malucas. Que a gente sempre morria. Mano, muito triste. Muito triste. Mas faz parte. Ok. Ó, temos quartos aqui, rapaziada. Vou pegar o quartos. Bom, o que eu posso fazer é o seguinte. Fazer uma mansão muito bonita. Pra homenagear o Hall, né? E cuidar dos seus animais. Ele deixou a Luna segundo. Tem o seu gatinho também. Enfim, ele deixou muita coisa. Os seus villagers que ele... Ele mesmo sequestrou os villagers, né? Então... A farm que a gente tinha acabado de fazer também de trigo. Agora sou só eu, rapaziada. Infelizmente. Tem gente perguntando aí se eu vou trazer a Sanji. Vou convidar a Sanji pra entrar no lugar dele, né? Porque pelo menos aí a gente tem mais uma pessoa. Então é isso. Eu acho que... A gente pode fazer, sim, um negócio bem legal pra ele aí. Uma homenagem. Uma mansão da hora, tá ligado? E tentar trazer a Sanji aí. Olha, eu já tô morrendo. Sem o Rock eu já tô nervoso. Pra trazer a Sanji pra... Pra suprir essa... Não que vai suprir, né? Que é tipo assim, é o nosso brother, tá ligado? Então, tipo, dificilmente vai suprir a perda. Mas... A gente pode pensar em alguma coisa aí. Pra ficar mais divertido e ter mais pessoas aqui com a gente, né? Ó, olha o que eu tô fazendo aqui, mano. O risco de morrer aqui é enorme. Então, vamos devagar. Picaneta tá a mil. Picaneta, hoje é dia de manajar o Hall, picaneta. Não, 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 não. Eu não acredito. Que isso? Eu morri. Eu perdi meus vizinhos. O que que tá acontecendo? Eu voltei. Mano, tu voltou não. Tu morreu. Eu voltei morrendo, eu não acredito. Eu vou perder meus vizinhos, Lucas. Meu Deus, que merda é essa, cara? Eu acabei de te enterrar. Eu voltei. Mano, como assim? Pera, 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 pera. Eu acredito. Eu saí na lava. Agora tu morreu de verdade? Meu Deus. O Hall tá aqui, rapaz. Mano, ele não morreu, ele morreu e não morreu. Eu não entendi mais nada agora. Cara, eu morri. Cadê meus itens? O que é isso? Não, pera aí. Mano. Mano. Hall, vem cá. Senhor Mojang. Oi. Você ressuscitou e você morreu de novo. A sua verdadeira morte, então, foi falsa e a morte falsa é que foi a doída, que você perdeu os itens. Foi. Meu Deus. Mano, não acredito, velho. Pera, mas eu não sei onde eu morri. Tá, pera aí. Eu fiz o maior discurso bonito. E agora que eu descobri que o Hall voltou, ou seja, ele me trollou, eu acho, e trollou vocês, todo mundo. Ou, eu já não sei de mais nada. Tá, agora eu não sei se tu morreu de verdade mesmo ou não, afinal de contas. Morri. Não, pera. Não. Não corri. Não, pera aí, pera aí. A minha cabeça vai explodir. Não, pera aí, tu morreu. Tá, não. Ah. Eu não sei, mas, tá, tu morreu de verdade na segunda vez e na primeira vez que tu não morreu de verdade. Não. Era uma trollagem, galera. Mano, o Hall... A gente tava falando de trollagem ontem. Daí, eu quis fazer. Entendeu? Mano, eu jurava que tu não ia poder mais jogar mesmo, velho. Tipo assim, a gente tinha conversado antes de começar a gravar aqui. E... Por isso que ele tinha entrado no server e tal. Eu tinha feito as coisas ali. E ele falou, ah, não vai dar mais. Eu, putz... Putz... Mano, o Hall, ele ressuscita. Tipo, ele trollou a gente. Na hora que ele volta, ele morre de verdade, aí. É, pois é, mano. Não acredito. Nossa, mano. Bom, então esquece a parte do discurso. O nosso senhor Mojang está de volta. E vamos pegar quartzo. Eu vou pegar quartzo aqui. Tá de boa? Tá de boa. Vou pegar também. Mas, cara, eu não sei se eu puxei outra coisa. Eu só sei que eu puxei meu peitoral. Já fico aqui de novo. Cara, espero que não, né? Pelo menos a gente guardou a espada e a... Nureza, né, mano? Sim, com certeza, cara. Tá lá, né? Era pra... Tipo assim, eu tinha aposentado ela já que tu tinha ido. Mas como tu não foi, show. Bom, é bom ter você de volta, senhor Mojang. Obrigada. Nossa aventura, então, não acabou ainda. Temos muita coisa pra conquistar. Na verdade, nossa aventura só está começando. Pô, Hallzinho trollador, mano. O senhor Mojang, ele trola e trola. Vocês estão vendo, né? Ó, mas, cara, como é que tu morreu? Tu chegou, entrou no inferno e caiu? É, mano. Eu entrei no inferno, eu estava indo em frente. Daí, sem querer, eu estava no chifre, sem querer. Eu via lava e pulei sem querer, mano. Ótimo. Aqui. Valeu. Caramba, bastante, hein? Ah, aquela matança de galinha valeu a pena. Cara, vamos tentar ir junto um do lado do outro pra não dar erro de se perder. É o que eu estava pensando, cara. Seria melhor. Pô, a gente tinha que encantar nossas armaduras por causa de dano de queimadura, né? É, ou fazer a poção de resistência ao fogo. Pois é, seria bom. Pode ver, mano. Agora. Nossa, isso aqui pra cair é do estoque, mano. Vou até fechar isso aqui. Ah, deixa pra lá. Se cair também... Não, mentira, não quero cair, não. Mano, você quer fazer a poção ou não? Ah, quero, mas eu acho que a gente está aqui. Vou pegar um pouquinho mais de quartos. Beleza. Não, não, não. Mentira. Mentira que tu caiu. O whole craft tentou nadar na lava. Mentira. Eu não estou acreditando nisso. Mano, mentira, velho. Que ele caiu... Ele caiu e caiu da partida. Meu Deus. Alô? Eu acho que ele faleceu de verdade. Agora já nem se aconteceu com o Sr. Mojang. Alô, alô, alô. Cara, mentira que tu caiu. Eu caí, cara. Eu não caí. Caiu de novo. Eu caí. Mano, recorde de caídas na lava. O Sr. Mojang está batendo tudo. Velho, perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu perdi tudo agora. Perdi tudo. Putz, que triste, mano. Estou quase chorando aqui por ti. Mano, cara. Por isso que eu não deveria ter trollado, caramba. Putz, você é zica da trollagem, cara. Espero que tu não esteja trollando agora também. Putz, cara. Eu não acredito. Perdeu tudo. Perdeu tudo, mano. Cenoreta? Sim. Caraca. A gente está sem diamante para fazer? Não tem mais diamante, cara. Para fazer tudo. Putz, vamos atrás de diamante, então. Vamos, mano. Estou voltando, estou voltando. Putz. Galera, agora é verdade. Ele morreu. Por que eu se rolei, velho? Não deveria ter trollado. Isso é zica da trollagem, mano. É sempre assim. A zica da trollagem, ela reverte. Está ligado? Putz. Lá vamos nós. Minerário de novo. Tchau. 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 Tchau.